Alô Maranguape Ele vem todo arrumado, seu cifre afiado Tão tanto rebolado, com pinta de galão Olha o cabeça de touro do engenho do meio Com sua evolução, saltando o povo Traz alegria geral da galera de novo O touro é forte, ninguém domina Se o touro se solta, ele vai te pegar Cuidado com ele, joga a mão pra cima, diz aí vai Lá vem o touro, segura o touro Lá vem o touro, é com ele que eu vou Lá vem o touro, segura o touro Lá vem o touro, é com ele que eu vou Eu vou, você vai! Todo mundo vai, padre! Se for a Alô Maranguape, fica lá no engenho do meio Dia 30, hein? Perginal! Engenho do meio, acorda que a hora já chegou Lá vem, lá vem o touro, é com ele que eu vou Ele vem todo arrumado, seu cifre afiado Contando o rap ao lado e pinta de galão Olha o cabeça de touro, do engenho do meio Com sua evolução, saltando o povo Traz alegria geral da galera de novo O touro é forte, ninguém domina Se o touro se salta, ele vai te pegar Cuidado com ele, joga a mão pra cima, diz aí Lá vem o touro, segura o touro Lá vem o touro, é com ele que eu vou Lá vem o touro, segura o touro Lá vem o touro, é com ele que eu vou Se vai! Oi, salida! Ei, 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 ei Não para não, pra cima, vai! É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto É maravilhoso, é amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que meu coração Tá o quê? Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ferver Bateu a sintonia, é tempo de alegria Sumiu, sumiu, diz aí Oh, 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 oh É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto É amor, felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver, vai ferver Bateu a sintonia, é tempo de alegria Então pode pedir, vuma aí Uou, 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 alegria, alegria Uou, 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 alegria, alegria Eita que salva demais, um uou, 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 alegria O, 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 alegria Vem comigo assim Bota a mãozinha lá em cima Batendo na palma da mão Simbora assim Tchá, 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 tchá Será para a lésbica, bichão Esse é o bloco modizanga Vai, vai, vai Simbora assim Ho, o, 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 o Eita, bichão, quer ser, eu não aguento Simbora, simbora, simbora Eita, guitarrinha retada Para se vir Mas quando eu te pegar Você vai ver Você vai ver Vai se amarrar Só vai querer saber de mim Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem E eu também Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem dia se me diz Se não tem chove na molha Desse jeito que sou Comigo Vem, 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 vem Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem dia se me diz Se não tem chove na molha Desse jeito que sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Com o carinho eu me entrego Faço amor acontecer Com o carinho eu me entrego Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim Vamos namorar, beijar na boca 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 Vem Mas quando eu te pegar Você vai ver Você vai ver Ai de ti, ai de ti Vai se amarrar Só vai querer saber de mim Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem E eu também Vem Comigo é na base Comigo é na base do amor O nome dele é Juninho Academia W3 Ó cara estorrado Vem Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem dia se me diz Se não tem chove na molha Desse jeito que sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Do carinho me entrego Do carinho me entrego Faço amor acontecer Do carinho me entrego Vamos namorar, beijar na boca 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 Ai, ai Olha que emoção Feb é love Diz aí Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem dia se me diz Se não tem chove na molha O nome é só cabelos naturais, hein Comigo é na base Ai, comigo é na base do beijo Bora, michelle, gata Comigo não tem dia se me diz Se não tem chove na molha Comigo é na base do beijo Corre, corre, corre Comigo não tem dia se me diz Se não tem chove na molha Desse jeito que sou Comigo é na base Ai, comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor É sim Comigo não tem dia se me diz Se não tem chove na molha Desse jeito sou Pra cima, pra cima aí O nome dele é Penélope Modas Bora ali Pra cima, recada Pula, pula Eia 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 Vem, vem Tripulante da nave ambulante Com destino a felicidade Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe Misturada essa energia do calor que vem da rua Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe Misturada essa energia do calor que vem da rua Me beija, me leva Tripulante! Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai Tipulantes da nave ambulante Com destino na felicidade Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe Misturar nesse eneste é o calor que vem da lua Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe Olha aí, vamos acalmar, vai Me beija, me leva Me deixa mais contente Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, quando manda um figurino Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, quando manda um figurino Olha lá, olha aí, para brisa Vai, vai Me beija, olha aí, me deixa mais contente Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, 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 pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, como manda o figurino Tá bom demais É, é, é Tá bom, bora de arretar, eu uso Gosto demais, e agora? Bora, Anny, bora, Pinha, já pra vocês Bora bagunçar esse negócio aqui, hein? Tô achando o caminho demais Estela Pada é leve, gabeixão E o nome do bloco é Bão de tanga E o trio é balada, alojinho balada, meu padrão Tem esse no trio arretado, esse aqui é na fala de verdade Boa, ajuda no bocão Buzo, batidão, tomassa Eu também sou do gueto Sou do beco também Sou de viela, de quebrada Faço samba, batucada Vem! Boa, deixa na madeira, 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 madeira Chegou na fada, bagunceira Boa, deixa na madeira, 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 madeira Buzo, batidão, tomassa Eu também sou do gueto Sou do beco também Sou de viela, de quebrada Faço samba, batucada Subiu, subiu, subiu Chegou na fada, bagunceira Boa, deixa na madeira, 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 madeira Chegou na fada, bagunceira Boa, deixa na madeira, madeira Madeira, madeira, madeira Olha o pípio! Bapu negão que tá do seu lado Adam, esse é o τονelozão do astral É o beijo, é o beijo, é o carnaval Onde não vai ter, não foi combinado Quer morrer, donado? Baixa aí, rapaz A dança é com a sonda, levanta o astral É o beijo, é o beijo, é o carnaval Sacode, 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 vai! Chegou a lapada bagunceira Oh, oh, oh Polestando a madeira, 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 madeira Chegou a lapada bagunceira Oh, oh, oh Polestando a madeira, 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 madeira Buzo, batidão, tomassa Eu também sou do guetu, sou do beco também Sou de viela, de quebrada, faço samba, batucada Vai, vai, vai! Chegou a lapada bagunceira Bagunça, bagunça, vai! Polestando a madeira, 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 madeira Chegou a lapada bagunceira Oh, oh, oh Polestando a madeira, 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 madeira Uh, uh Ei, ei, ei Será pode, é o beijo, é o beijo, é o beijo Sacudindo, bagunça Um pouco das coisas não, hein, menino? Vem, 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 vem Assim, ó Chegou a lapada bagunceira Vou descendo a madeira, 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 madeira Chegou a lapada bagunceira Vou descendo a madeira, madeira, madeira Vem! Chegou a lapada bagunceira Oh, oh, oh Vou descendo a madeira, 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 madeira Chegou a lapada bagunceira Oh, oh, oh Vou descendo a madeira, 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 madeira E da música, energia só lá Fecha atenção, menino Balança, vai Tudo aqui balança Chuveiro de água preta pra uma base de escala Alma levaram de fé, o sol de alegria Oi, E.T., olha pra inimigo, vai Lapada elétrica, lapada elétrica Nova antiga, giga, toca, liga, liga, liga Lapada elétrica, lapada elétrica Pulsina de emoção Grupo, poise e canção Na estética, na prática, na mágica Na corrente do coração Lapada elétrica, lapada elétrica Nova antiga, giga, toca, liga, liga, liga Lapada elétrica, lapada elétrica Pulsina de emoção Grupo, poise e canção Na estética, na prática, na mágica Na corrente do coração Eita, bichão, o nome da Michelle é estourada do povão Isso é só cabelos naturais, bichão Só pode, só pode, só pode, só pode A bonitinha, o povo não vai sair É o meu portão, o povo não vai chorar Tô, vai chorar, prazerinho, dá Vida lúdica, energia só lá Lá, pés, histórica, ótica da crença Tudo aqui tá ligado? Aqui tudo é dança Fevereiro apaixonado Balança, 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 vai Chuveiro de água preta pra lavagem piscada A mão levada de fé, o choque de alegria Na força da fantasia Axé, axé, vai Lapada elétrica, lapada elétrica Nova antiga, giga, toca, liga, liga, liga Baixa, 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 baixa Lá, pés, elétrica, lapada elétrica Nova antiga, giga, toca, liga, liga, liga O nome é Lê, Tê, vai, Tê, gruda no putão, menino Um sinal de emoção Cruze, poise e canção Na séstica, na prática, na mágica Na corrente do coração Uh! Xerê, 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 xerê Corrente da linha padrão O nome é Lê, 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 Lê Vem! Sucesso, carnaval! Lapada elétrica, letona pra vocês Simbora! Vem na maldade com vontade Chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Ah, 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 ah Olha, já vem elas aí, hein? Eita, samurai! Vem! Vem! Alô, bandidanga! Alô, bandidanga! Tapada elétrica da beleza Bem, bem, dê meu tiro certo em você Bem, deixa que eu faça acontecer Bem, tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Bem, não sou de fazer muita pressão Não, 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 não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora, e pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar Olha o bebezão na área E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até Presta atenção aí, hein! Vem cá! Vem na maldade com vontade Chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto Vai! Ah, 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 ah Vem, vem Vem, vem Vem meu tiro certo em você Deixa que eu faça convencer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora Pra te dominar Eita que a Anny tá fechando, hein? Vem dar nove modas na área Te provocando Pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar Michelle, só cabelos naturais, faz aí, vai Vem na maldade com vontade Chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Eita que assim eu vou cantar até cinco da manhã Samorália, eu quero nem saber Pra te dominar Pira a tua cabeça Eu vou continuar Te provocando Para a gente no bocão Eu tô em Maranguado e não quero essa imagem de nada Esse é o bloco que foi de tanga E tem lapada elétrica Vem, 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 vem Vem na maldade com vontade Chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe Vai Olha o popozão Olha o popozão Aí Bum, já mudou Eu não quero saber mais de nada Bora, bebezão Quando toca esse solinho Ninguém fica parado E desce aí novinha Vem mostrando teu talento Tira tua prava Vem fazendo aquecimento Ela já tá beba Não consegue mais parar De desolta o som Que a novinha quer dançar Desce rebolando Sobe rebolando Baixa o vestido Que tá todo mundo olhando Desce rebolando E sobe num grau Eita delícia Ela tá de fio dental Eu tô viajando No jeito dela dançar Engatilha o bumbum E começa a atirar Engatilha o bumbum E começa a atirar Ela tem bumbum de metalhadora Seu mosca vai me pegar Bumbum de metalhadora Seu mosca vai me pegar Bumba pra cima, meu irmão Alô, Leilão, LL para a brisa Desça aí novinha, vem mostrando o teu talento Tira a tua brava, vem fazendo aquecimento Ela já tá bem, mas não consegue mais parar Te deixou do som que a novinha quer dançar É se rebolando, sobe rebolando Baixar aí o vestido que tá todo mundo olhando É se rebolando e sobe no grau Eita, beleza, ela tá de fio dental Eu tô viajando no jeito dela dançar Engatira o bumbum e começa a atirar Engatira o bumbum e começa a atirar Ela tem o bumbum de metralhadora, seu mosca vai me pegar O bumbum de metralhadora, seu mosca vai me pegar O bumbum de metralhadora, seu mosca vai me pegar Ei, menina! Bumbum de metralhadora, seu mosca vai me pegar Ai, delícia gostosa Eita, que ela vem com tudo Olha o swing da labana, meu padrão samurai Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Ela quer chupar o bumbum e vai me pegar Vai no swing do padrão! Se ela fala, não pode dançar, meu papai! Olha esse solinho! Ha! 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 Ei! Ela quer chupar o picolé Ela quer chupar, ela quer morrer Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa, tá que bom? Ela só chupa, tá mais queiro! Chegou o verão, calor de 40 graus As meninas se bronzeando de pequeno e fio dental E nós tá como? Tipo o Don Juan Escondendo a maldade no espelhado do rebel Mas quando toca o sino Ela já sabe quem é Mas quem é esse boy? É o cara do picolé E aí novinha, hoje vai de quê? Não quero futili porque eu só chupo da Nestlé Ela quer chupar o picolé Ela quer chupar Ela quer chupar, ela quer morder Ela só chupa, tá que bom? Ela não chupa, tá mais queiro Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa, tá que bom? Ela só chupa, tá mais queiro Vai segurando, papai! Céu da fala, não pode dar E chegou o verão, calor de 40 graus As meninas se bronzeando de pequeno e fio dental E nós tá como? Tipo o Don Juan Escondendo a maldade no espelhado do rebel Mas quando toca o sino Ela sabe quem é Mas quem é esse boy? É o cara do picolé E aí novinha, hoje vai de quê? Não quero futili porque eu só chupo da Nestlé Ela quer chupar o picolé Vai, vai! Ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa, tá que bom? Ela só chupa, tá mais queiro Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa, tá que bom? Ela só chupa, tá mais queiro Um abraço aí do nosso Foz Clube Faz o L! Beijo, povo! Ela quer chupar, ela quer chupar Ela quer chupar, ela quer chupar Vem! Uma fã do clube Stoutus lapada A todo mundo aí A vida pra geral aí, tô voltando Ouro 18 no invente tá brilhando Meu diamante só parou pra lapidar Eu não parei, só dei um tempo, mas não deixei de gastar Eu voltei de Dubai com as meninas finais Lancei a 7K e a lacoste em Dudalina Meu olho é luzente, não se apagou Pra ela não tô 100%, mas noventa eu tô Pra ela não tô 100%, mas noventa eu tô Eu tô com dinheiro, eu tô solteiro E não tem caô Eu tô com dinheiro, eu tô solteiro Longe do amor A vida pra geral aí, tô voltando Ouro 18 no invente tá brilhando Meu diamante só parou pra lapidar Eu não parei, só dei um tempo, mas não deixei de gastar Eu voltei de Dubai com as meninas finais Lancei a 7K e a lacoste em Dudalina Meu olho é luzente, não se apagou Pra ela não tô 100%, mas noventa eu tô Pra ela não tô 100%, mas noventa eu tô Eu tô com dinheiro Eu tô solteiro E não tem caô Eu tô com dinheiro Eu tô solteiro Longe do amor Oi, 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 oi Madeira, meu patrão Eu tô baixando balada Vai Oi, Elícia Seu bloco, ovo de tanga Bora, Maranguape O momento é esse aqui, eu não vou fugir agora Que novinha é essa gostosinha Ou que novinha é essa me deixa correndo atrás Que novinha é essa gostosinha Que novinha é essa me deixa correndo atrás Quando eu olhei pro lado eu achei interessante Que bumbum é esse, que bumbum gigante Que bumbum é esse, que bumbum gigante Que bumbum é esse, que bumbum gigante Quando eu olhei pro lado eu achei interessante Que bumbum é esse, que bumbum gigante Que bumbum é esse, que bumbum gigante Que bumbum é esse Vai, novinha O homem desce aqui, eu não vou fugir agora Agora as novinha vai sentando Senta Vai, senta, senta, senta Segura Segura É a pegada diferente, vai O nome dele é Júnior Balada Vem Para a madeira Beleza O que novinha é essa gostosinha O que novinha é essa me deixa correndo atrás O que novinha é essa gostosinha O que novinha é essa me deixa correndo atrás Quando eu olhei pro lado eu achei interessante Que bumbum é esse, que bumbum gigante Que bumbum é esse, que bumbum gigante Que bumbum é esse, que bumbum gigante Quando eu olhei pro lado eu achei interessante Que bumbum é esse, que bumbum gigante Que bumbum é esse, que bumbum gigante Que bumbum é esse, igual é novinha E o momento é esse aqui, eu não vou fugir agora E o momento é esse aqui, eu não vou fugir agora Eita, aqui tá tudo virado Bola, motor Bom, delícia Olha pra mim Bota, bota Devagar, menina Para cima, para baixo, para baixo, para baixo Tira o pé do chão, para baixo Isso é uma ditada Essa cidade vai tremer e a galera vai zoar Essa cidade vai tremer e a galera vai zoar Alô, Paulista, pra cima E a cidade vem e a galera vai Alô, Paulista, pra cima, a galera vai Alô, Paulista, pra cima, a galera vai zoar Acredita, aqui só vai rolar gente de bem Fecha pra você, pular também Eu vou me acabar no corredor Eu quero ir mais pegar na tua mão Sentir se bater no coração Aonde você for, eu também vou E o seu olhar é o sol que incendeia Eu fico louco, eu não piso minha lua cheia Apaixonado, eu quero é mais fazer você Essa cidade vai tremer e a galera vai voar Essa cidade vai tremer e a galera vai voar Essa cidade vai tremer quando a lavada passar Essa cidade vai tremer e a galera vai voar Essa cidade vai tremer e a galera vai voar Paralau! 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 Esse aqui é um bom demais, cabelo! Esse é o corpo, um bom de sangue, vem na guarda, vem cá! Alô, guardo! Alô, cadu! Sem rimas! Ha, 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 ha! Essa cidade vai tremer e a galera vai voar Rê, 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 lê, 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 l Eu não vou de tanga, eu tô em palmas do meu Eu queremos pegar na tua mão Sentir esse bater no coração Aonde você for, eu também vou E o seu olhar é do que o sol que incendeia Eu fico louco com pisola e lua cheia Me apaixonado, eu queremos fazer você Vem lá, vem lá, eu vou fazer doer Essa cidade vai tremer e a galera vai zoar Essa cidade vai tremer e a galera vai zoar E a cidade vem e a galera vai zoar Bora lá! É o meu dia, ele vai virar, é o Alife e já vai você Tchê 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 Vamos ler aqui, é com a vida e a sua armitéia de plantar É pra tremer tudo Coração pra nós, é o cara do carro, é o cara vai chorar Uh, uh, uh Vem mais uma chorada Aonde mais uma, mais uma Pra cima, vai! Uh, uh, uh Ai, que calor A terra vai tremer quando o galo passar Fazendo estremecer o chão da praça Não vai sobrar pedra, sobe pedra Quando a orquestra toca, chamando toda a nação Do meu braço pra ver Que é só o que que tem, que é só o que guia Tudo dá no frevo ao seu, Antônio Nóbrega Rios e passos, chuvas e sombrinha E o corpo de Selma, as girandas de linha O passo da Ema, a cobra passar O fogo bebendo ao sol do meio-dia Alô, Maramope, eu quero ver, eu quero ver Ai, que calor 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 A terra vai tremer quando o galo passar Fazendo estremecer o chão da praça Não vai sobrar pedra, sobe pedra Quando a orquestra toca, chamando toda a nação Do meu braço pra ver Que é só o que que tem, que é só o que guia Tudo dá no frevo ao seu, Antônio Nóbrega É só o que, não é só o que guia Rios e passos, chuvas e sombrinha E o corpo de Selma, as girandas de linha O passo da Ema, a cobra passar E o freio de bebendo ao sol do meio-dia Só tá sempre, vamos pra cima Ai, que calor 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 Aqui calor, aqui calor, aqui calor Aqui calor, aqui calor, aqui calor Aqui calor, aqui calor Alô, Júlio Borgão Alô, meu coração de marmita Bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Escuto o ano inteiro A tua voz na falha do congueiro E o vento traz o mês de fevereiro E o carnaval vai acabar inteiro A perama quero que a solidão Olhe pra nós e sinta-se sozinha A se acabar no coração me dói Quando estou só na sonda do desejo A navegar Quero que você nunca esqueça Lavada Me desapareça Me desapareça Tchê, tchê, tchê Lanceu, olha no céu Se perder de mim Eu quero ver Marão Pobre Joga a mão pra cima, vai! Oh, 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 oh É o bom ditando Escuto o ano inteiro A tua voz na palha do toqueiro E o vento traz o mês de fevereiro O carnaval vai acabar inteiro A beira, mas quero que a solidão Olhe pra nós e sinta-se sozinha A se acabar no coração me torne Quando estou só nas ondas do desejo A navegar puxa motor Quero que você Puxa motor, puxa motor Nem desapareça Está pegando aqui papá Lance a olhar no céu Se perder de mim Joga a mão pra cima e vai Oh, oh, oh 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 Vamos na palha, ali perto da palha Oh, oh, oh Polícia ministra da Bahia Salizando tudo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Devagar, devagar Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vai Vem continuar lá pra lá pra parar, hein Vamos brincar na paz aí, galera E toda vez que eu te vi passar Liguei no teu olhar Feitiço de amor Tão louco, tão louco, tão louco que me sou E o cheirinho de louco no ar Me fez enfeitiçar Tocou meu coração ligado em você Ligado em você Ligado, tô ligado Tô ligado em você Tô ligado em você Ligado, tô ligado Tô ligado Tô ligado em você Meu amor Me vejo Com um calor Te vejo Ligado em você Ligado, tô ligado, tô 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 ligado em você E toda vez que eu te vi passar Liguei no teu olhar Feitiço de amor Teu louco me deixou E o cheirinho de louco no ar Me fez enfeitiçar Deixou meu coração ligado em você Ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado em você 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 Meu amor, me beijou com calor Me beijou Ligado em você Ligado, tô ligado, tô ligado em você Ligado, tô ligado, tô ligado em você Ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado em você Ligado, tô ligado, tô ligado em você Ligado, tô ligado, tá lado Ligado, ligado, tô ligado em você Ligado, tô ligado, tô ligado em você Chiclato, chiclato, quero chiclato Chiclato, chiclato, quero chiclato Chiclato, chiclato pra grudar no seu ouvido Chiclato pra tocar no coração Chiclato na boca pra mim é vício Chiclato pra ficar amarradão Chiclato pra grudar no seu juízo Chiclato pra colar nossa paixão Chiclato sem banana é prejuízo Alô galera, é chiclato Lambada não é, não é merengue não é warnoy ou qual é Olha xiclete com banana Na lâmpada não é, não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, chiclete com vai Chiclete Boba, Boba Chiclete Boba, Boba Puxa o trio vermelho Moramos, general da Guimarães Atenção, polícia militar Aqui do lado esquerdo do trio Atenção, polícia militar Vamos se bora mais um ar Pra cima Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo embaraçado E cara é colado Rastafaro, rock em co Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado O ovo é homem Cabelo embaraçado E cara é colado Rastafari Eu quero ver a galera comigo aí, vai Tranquilidade na cabeça Quem é da paz é sangue bom É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazendo a paz, fazendo amor Fazendo o som É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazendo a paz, fazendo amor Qual é a sua, meu rei? Qual é a sua, meu rei? Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Bota a mão na cabeça E deixa o corpo rodar Eu quero ver o índio cantando Fumando o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ver o índio cantando Fumando o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique Vamos embora, vamos embora Pra cima, meu irmão Se é o Triu Balada E a banda É lavada, papá Mais uma, mais uma, mais uma Se é o Bloco, bair de tanga Alô Belezal Para o Maranguafe Se é lavada, papá Você é lavada, papá Meu cabelo duro é assim, cabelo duro de pichaim Nega não precisa nem falar, nega não precisa nem dizer Que meu cabelo duro se para, se é com você Nega não precisa nem falar, nega não precisa nem dizer Que meu cabelo duro se para, se é com você Tá legal, beleza? É festa, chiclete com banana, chiclete com banana Beleza, é festa, chiclete com banana, chiclete com banana Meu cabelo duro é assim, cabelo duro de pichaim Beleza, é festa, chiclete com banana, chiclete com banana Beleza, é festa, chiclete com banana, chiclete com banana Lê, 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 ô Lê, 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 ô Quem me ligou não disse alô Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo pra onde eu tô O segurança toca gogô Eu tô ligado, tô ligado, vai O meu cabelo duro É de pichain, é de pichain É de pichain, é de pichain É de pichain, é de pichain É de pichain Vai! Pra cima mais uma, gente! Uh! Ê! Pega aí, galera, devagar, devagarzinho, gente! O araquê, o araquê, quando toca Deixa todo mundo pulando o quile e pipoca O araquê, o araquê, quando toca Deixa todo mundo pulando o quile e pipoca O fogo é fogo, esquenta Esquenta o nosso amor O fogo é fogo, esquenta Esquenta que o ara chegou Pá, pá! O araquê, o araquê, quando toca Deixa todo mundo pulando o quile e pipoca O araquê, o araquê, quando toca Deixa todo mundo pulando o quile e pipoca Eu vejo o povo cantar Eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Eu vejo o povo cantar Eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Vamos dançar o compasso Eu vou seguir nos seus passos Abra o seu coração Vamos dançar o compasso Eu vou seguir no compasso Segura aí, galera, pra cima vai! O fogo é fogo, esquenta Esquenta o nosso amor O fogo é fogo, esquenta Esquenta que o araquê, quando toca Pá, pá! Vamos embora, meu patrão! Alô, dote! Alô, dote, chá, o dino, doutor Na pegada da lapada Todo mundo se ama Vai puxando a galera Igual a banda de papá Na pegada da araquê Todo mundo se ama Vai puxando a galera Igual a banda de papá Vou pra lapada Igual não tem Vou de carona Vou me dar bem E nessa festa Quero te ver Swing pra mim É um swing pra você É um swing pra mim É um swing pra você Balança o corpo, meu amor Chega pra cá Levanta a mão No ar, no ar, no quedo O araquê não é a banda do povão Balança o corpo, meu amor Chega pra cá Levanta a mão No ar, no ar, no quedo O araquê não é a banda do povão Olha o solinho aí Uh! Alô, Marangorbi! Grande Paulista, tira o pé do chão! Alô, Belezal! Sela Fada Elétrica, papai! Uh! 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 Simói, 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 Simói! Não para não, hein? Para não! Sela Fada Elétrica, bichão! Esse é o bloco, pô de tango em Maracuá, pê! Simói! Hora de bailar! Juno o botão, meu botão! Hora de lene! Paracadu! Recife peças! Oi, morena, cintura de mola Teu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente morrendo a você Na lombada me fazer lheirar Dançando lâmpada, e! 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 Com o jeitinho neguinha me diz Bem juntinho escorrega do dar De tantos desejos aflito Sua pele lisa meu povo roçar Dançando lâmpada, e! Dançando lâmpada, e! Dançando lâmpada, e! Dançando lâmpada, e! Dança aí, menina, vai! Dança, 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 dança! Dançando lâmpada, e! Dançando lâmpada, e! Dançando lâmpada, e! Oi, morena, cintura de mola Teu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente morrendo a você Na lombada me faz lheirar Dançando lâmpada, e! Dançando lâmpada, e! Dançando lâmpada, e! Eita, quem gosta é Sueli Vai, Sueli! Vai lá, vai lá! Olha aí! Dançando lâmpada, e! Dançando lâmpada, e! Com o jeitinho neguinha me diz Bem juntinho escorrega do dar De tantos desejos aflito Sua pele lisa meu povo roçar Dançando lâmpada, e! Dançando lâmpada, e! Dançando lâmpada, e! Dançando lâmpada, e! Eu sou do lâmpada, e! Eita, quem tá pegando o fogo, menino! Eu sou do lâmpada, e! Eu sou do lâmpada, e! Vai, Samurai! Vai, Samurai! Dá uma, três, a Cameli E agora, Juninho, o Gelo Beto PN9 Modas Eu uso e adoro e aprovo Sua cabela, os naturais Vai lá, Michel, esteve pra você Ventinho! Bora, marmita! E as marmitéas de Platão Bora, polícia militar! Fazendo assim, dançando o pé só aí embaixo Show de bola Puxa, motor! Puxa, motor! Vai até me ajudar aí, vai! Oi, morena, cintura de mola Deusetinho, me faz relaxar Esquecer essa coisa, parceira Desse jeito, não sei, não sei Felizmente, morena, você Vem, vem, vem! Dançando lâmpada, e! Dançando lâmpada, e! Dançando lâmpada, e! Dançando lâmpada, e! Vai, cabelo, novo, dança, menina! Dançando lâmpada, e! Dançando lâmpada, e! Com o jeitinho, neguinha, me diz Bem juntinho, escorrega, muda De tantos desejos, aflito Sua pele lisa, meu corpo lançar Dançando lâmpada, e! 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 É pra dançar, menina, vai! Dançando lâmpada, e! Dançando lâmpada, e! Lâmpada, e! Lâmpada, e! Lâmpada, e! Lâmpada, e! Vai lá, vai lá, vai lá! Lâmpada, e! Lâmpada, e! Lâmpada, e! Lâmpada, e! Dançando 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 lâmpada, e! Quem gosta é o bebezão É o balanço da puta aqui Os tancaxolas Ai, gosto muito Vai, samurai Eita, que essa aqui é pirata Bora, vai Opa, tudo faz Quem escolhe é você Motor Vamos de leve Que povo quer escutar Quer dançar e quer bailar Vamos segurar Segura um pouquinho aqui Que eu vou cantar pra Juninho agora Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Dança um riso e dor Melodia de amor Um momento que fica no ar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for E a recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for E a recordação vai estar com ele aonde for Esse é o Porto Bonitanga E tem lafada elétrica na avenida pra você Da uma vez academia, o nome dela, hein E eu estou lá, linda de morrer Só que não Ei, 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 ei Nosso moço bem baixo Faz o L, status safada Só cabelos alturais Bora com a nova moda Pode puxar o trinho, motor Obrigadão, meu querido Vamos embora O calor penetrar, lamba te iluminar A canção nos levar pro caminho do sol E o sol nos levar pelas águas do mar Nessas ondas dourar Um pedaço de nóis O calor pra sentir Lamba te colorir Tua força sair Na certeza de ser De poder dividir De poder melhorar Lamba amor que chegou No momento de amar Venha pra dançar Venha pra dançar Dançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Passar Vai, minha velha Venha pra dançar Dançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Bora, minha velha Bora, Carminha, minha patroa A gente pra você Saudade dos parabéns, ó O calor penetrar Lamba te iluminar A canção nos levar Pro caminho do sol E o sol nos levar Pelas águas do mar Nessas ondas dourar Um pedaço de nóis Venha pra dançar Dançar Dança aí, vai, dança Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Passar Venha pra dançar Olha, Cléber, coisa mais fofa Liga demais Beijo, Mel Oh! Vou dar um abraço A pegada dos torrões Fala com a língua de carro Daquela bagaça, meu irmão Simbora, eu vou Ai, Joutinho, ela apaga, velho Paraguá, dá uma voz de baga Sola, 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 sola Só cabelos naturais Vem logo em modas Eu tô aqui fechando, hein Simbora, Simbora, Simbora Ela apaga na balada, bichão O calor pra sentir Lampas te colorir Tua força sair Com a certeza de ser De poder dividir De poder melhorar Lampas, amor que chegou No momento de amar Venha pra dançar Venha pra dançar Dançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Passar Venha pra dançar Dançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Passar Deixa a hora passar Venha pra dançar Dançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Passar Venha pra dançar Olha aí, cara Mexa pra dançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Deixa a hora passar Deixa a hora passar Deixa com a fada elétrica Pernambucana 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 É a nossa cultura Pernambucana Pernambucana Nosso frevo e fogo Pernambucana Pernambucana Madeira do Rosarinho Pernambucana Vem à cidade Vem à cidade Sua fama mostrar E traz com seu pessoal Seu estandarte Tão original Não vem pra fazer barulho Vem só dizer E com satisfação Queiram ou não queiram Os juízes O nosso bloco É de fato campeão E se aqui estamos Cantando essa canção Viemos defender A nossa tradição E dizer bem alto Que a injustiça dói Nós somos madeira De lei que o cupim não rói Eita que é bom demais! É a nossa cultura! Telegrando antigos carnavais Beleval Lomosaxi Falam tanto que meu bloco está Dando adeus Pra nunca mais sair E depois que ele desfilar O seu povo vai se despedir Do regresso de não mais voltar Suas pastoras vão pedir Não deixem não que o bloco campeão Guarde no peito a dor de não cantar O bloco a mais é um sonho que se faz Nos pastoris da vida singular É lindo ver o dia amanhecer Ouvir ao longe pastorinhas mil Dizendo bem que o Recife tem O carnaval melhor do meu Brasil E bem mesmo, hein? Demais! Fora sua elícia que você adora! Agora é sua hora, hein? Simbora! Felinto, Pedro Salgado, Guilherme Penelon Cadê seus blocos famosos? Bloco das flores, andaluz, aspirilampos Aposto dos carnavais saltosos Na alta madrugada O bolo entoava O bloco, a marcha, regresso Que era um sucesso Dos tempos ideais Do velho ao morais Adeus, adeus, minha gente Que já cantamos bastante Recife adormecia Ficava a sonhar Ao som da triste melodia Bora, junho, bocão Simbora cantar assim, meu filho, vem Mais um pra vocês, e bora Estela Fada Elétrica Relembrando o canal mais antigo Coisa boa Nós sofremos logo Vai, Sueli Bloco das flores, andaluz, as cartomantes Camponeses, a pós-mur E o bloco de assol Os corações mais futuristas Bobos em folia Pirilampos de beijipio A flor da magnólia Lira do charminho Sem rival Jacarandá A madeira da fé Crisantel Se tem morte Um dia de carnaval Papo adorado Camelo de ouro e bebê Os queridos patutas Da boa vista E os turunas De São José Príncipe dos príncipes Brilhou Lira da noite Também vibrou E o bloco da saudade Assim recorda Tudo o que passou E essa amenaza Meu Recife Sou do Recife Com orgulho e com saudade Sou do Recife Com vontade de chorar E o rio passa Levando bargaça Pro alto do mar E me não passa Essa vontade de voltar Sou do Recife Com orgulho e com saudade Sou do Recife Com vontade de chorar E o rio passa Levando bargaça Pro alto do mar E me não passa Essa vontade de voltar Recife E me mandou Me chamar Obrigada, meu amor Beijo Valeu pelo carinho Inês e Rosa Em que reinado Reinarão Ascenso Me manda E o cartão Uma chica Da harmonia Da amizade Da saudade Da união São lembranças Noite e dia Nelson Ferreira Toca aquela introdução Pra cima É pra cima É Simão Essa aqui é demais Vem Pra levantar poeira Um pouquinho A porta elétrica No freio De chão Valeu Eu queria ser uma abelha Pra posar na tua flor Haja amor Haja amor Fazer zuzu na cama E gemer sem sentido Haja amor Haja amor Me dá colmeia Dos teus sonhos Quero ser teu cantador Haja amor Haja amor Batuqueiro é batuqueiro Cantador é cantador Haja amor Haja amor Pra cima Haja amor Pra cantar Haja amor Pra sorrir Haja amor Pra viver Haja amor Seja flor Anjo no céu Sobe a percussão Bate na mão da mão Vai Tcham 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 Haja amor pra plantar, haja amor pra sorrir, haja amor pra viver, haja amor, seja flor, anjo no céu Eu queria ser uma abelha pra posar na tua rua, haja amor, haja amor, fazer zuzu na cama e gemer sem sentido, haja amor, haja amor Da colmeia dos meus sonhos quero ser teu cantador, haja amor, haja amor, batuqueira é batuqueira e cantador é cantador, haja amor, haja amor Mas eu queria ser uma abelha pra posar na tua rua, haja amor, haja amor, fazer zuzu na cama e gemer, haja amor, haja amor Eu sou do clima, uso o brinque fácil Sou debocheiro por ser bom, meu bom Sou de raiz africana, eu quero vida americana, o país eu quero é mais feliz Eu sou esperto, por isso sou burguês Em qualquer lance eu nunca entrei de vez Alguém espera alguém na cama, mas a vida vem pra lona e prazer só vai deixar feliz Para de transar, Odés, eu não Para de comer, Adão, eu não Isso é a maçã do Zé, é não É um 7 e 1 de Odés, já não Então para de transar, Odés, eu não Para de comer, Adão, eu não Isso é a maçã do Zé, é não É um 7 e 1 de Odés Minha percussão, brota pra agora, vai Ha, 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 oh, swing, eu Para de transar, Odés, eu não Para de comer, Adão, eu não Isso é a maçã do Zé, é não É um 7-1 Odé de Adão Então para de transar Odé Eu não Para de comer Adão Eu não Isso é a nação do Zé É não É um 7-1 Odé de Adão Vai! Coisa boa! Ô Zé! Bora com isso, menino! Vamo simbora minha neguinha Oi! 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 Ah! Quem é que lembra dessa aí? Bora, mano, rapi! Um nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na boca do tubo O negão começa a gritar Olha a nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na boca do tubo O negão começa a gritar Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom de que cor De violeta na boquina Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom de que cor Cor azul na boca e na porta do céu Olha a nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na boca do tubo O negão começa a gritar Negra do cabelo duro, que não gosta de pentear Quando passa na boca do tubo, o negão começa a gritar Pega ela aí, pega ela aí, pra quê? Pra passar batom de guitarra, violeta, na boquina Pega ela aí, pega ela aí, pra quê? Pra passar batom de guitarra, de cor azul, a delícia Não se põe na chuva em balada, tá relembrando aí, né? Que não gosta de pentear, quando passa na boca do tubo, o negão começa a gritar Olha negra do cabelo duro, que não gosta de pentear Quando passa na boca do tubo, o negão começa a gritar Pega ela aí, pega ela aí, pra compra batom de guitarra, violeta, na boquina Pega ela aí, pega ela aí, pra quê? Pra passar batom de guitarra, de cor azul, a delícia Pega ela aí, pega ela aí, pra quê? Pra passar batom de guitarra, violeta, na boquina Pega ela aí, pega ela aí, pra quê? Pra passar batom de guitarra, de cor azul, a delícia Da tona, da tona, vai! Tchá, 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 tchá Se ela paga elétrica, amiga Eu quero é frebo Todo mundo frevando comigo, aê! Seguro o frebo Ao som dos clarins e mormos, o povo aclama com dor O elefante exaltando as tuas tradições E também seu esplendor Oh, linda, esse meu canto foi inspirado em teu louvor Em teu confeto e serpultina, venho te oferecer Eu quero ver todo mundo cantando comigo, aê! Oh, linda, quero cantar a ti Essa canção O teus coqueira, o teu sol, o teu mar Faz brindar meu coração De amor a sonhar Que eu ainda sei qual Salve o teu carnaval Alô, linda, o teu carnaval Alô, cadu Bota pra descer, meu padrão Ao som dos clarins e mormos, o povo aclama com dor E o elefante exaltando as tuas tradições E também seu esplendor Oh, linda, esse meu canto foi inspirado em teu louvor Em teu confeto e serpultina, venho te oferecer Canta comigo aí, vai, canta comigo, vai! Quero cantar a ti Essa canção Um dos teus coqueiras, o teu sol, o teu mar Faz brindar meu coração De amor a sonhar Que eu ainda sei qual Salve o teu carnaval É Péreo, Pernambuco! É o Rebo de Recife! Oh, ah, tchê-tchê, tchê-tchê, tchê-tchê! Não para não, não para não! Opa! Ah! Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma! Vai! Metaleira! Todo mundo! Puxa o triomotor! Puxa o triomotor! Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente a vassoura na rua passando Tomar umas e outras e cair no passo Envoltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente a vassoura na rua passando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê toleiros? Cadê bola de ouro? As partes lenhadoras Voltei pra tudo que é São José Quero sentir na embriaguei do frevo Quem entra na cabeça e que passa no ponto Acaba no pé Acaba onde? Acaba no pé! Oh! Tchê-dê-tê-tê! Aqui é assim, meu velho! É uma fada! Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente a vassoura na rua passando Tomar umas e outras e cair no passo Envoltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente a vassoura na rua passando Tomar umas e outras e cair Cadê toleiros? Cadê? Cadê toleiros? Cadê bola de ouro? As partes lenhadoras Voltei pra tudo que é São José Quero sentir na embriaguei do frevo Quem entra na cabeça e que passa no ponto Acaba onde? Vamos embora! Alô, bebeção! Alô, saudado! Tá todo mundo aí! Alô, netalheira! J.C.Y. Alô, Mariano, Marcelo! Segura o frevo! Para, vado! Uh, meu produto, Olímpio! Cadê toleiros? Cadê bola de ouro? As partes lenhadoras Voltei pra tudo que é São José Quero sentir na embriaguei do frevo Quem entra na cabeça e que passa no ponto Acaba onde? Pa, 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 pa Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo zoeira, descendo calor Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo zoeira, descendo calor E na mistura com a lorenta da massa Fui bater na praça a todo vapor Me diz também, passando pelos bares Tirei a menina e voei pelos ares No piquinho do frevo, caí como um raio Me segura se não cai, me segura se não cai Me segura se não cai, me segura se não cai Me segura se não cai Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo zoeira, descendo calor Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo zoeira, descendo calor E na mistura com a lorenta da massa Fui bater na praça a todo vapor Me diz também, passando pelos mares Tirei a menina e voei pelos ares No piquinho do frevo, caí como um raio Me segura se não cai, me segura se não cai Me segura se não cai, me segura se não cai Me segura, me segura se não cai, me segura se não cai Tirei a menina e não errei pelos ares No pique do frevo, caí como um raio Me segura se não caio, me segura se não caio Me segura se não caio, me segura se não caio Segura, 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 segura A bebê são charada Todo mundo, todo mundo comigo agora, vai, 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 vai Eu vou esse ano pra lua, não é privilégio, foguete já tem Eu quero ver se tem troça que escolha, come em Olinda e tenha cerola Pois para mim já seria legal, passarela na lua, todo carnaval Pois para mim já seria legal, passarela na lua, todo carnaval Eu vou esse ano pra lua, não é privilégio, foguete já tem Eu quero ver se tem troça que escolha, come em Olinda e tenha cerola Pois para mim já seria legal, passarela na lua, todo carnaval Pois para mim já seria legal, passarela na lua, todo carnaval Pa, 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 pa Passarena na lua todo o carnaval Por para mim já seria legal Passarena na lua todo o carnaval O nome dela é Mari Campbell Deixa comigo cada nove Simão! Fogo de energia Energia Lá para a elétrica do freno Eu, eu Olha que eu conheço essa cara Você chegou de cima Vem comigo, toma a chave do meu coração Eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse bique No seu teatro eu também quero ser atriz Deixa eu sair no seu corpo Me laça, me beija, me faça feliz Olha que eu conheço essa cara Você chegou de cima Vem comigo, toma a chave do meu coração Eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse bique É, pega dessa aí Deixa eu sair no seu corpo Me laça, me beija, me faça feliz O sol raiou, toma conta da praça Sua energia O sol raiou pra dizer ao país Que hoje é o dia Simão! Simão! O nome dele é Juninho Deixa eu sair no seu corpo Me laça, me beija, me faça feliz Sua energia Sua energia O sol raiou pra dizer ao país Que hoje é o dia Hoje é o dia de lapar elétrica No bloco, hoje e tanga Para belezar, meu padrão Para não, para não Vai, samurai Vira no caixa Vira, 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 vira E tome frevo Vamos colocar na mão do índio Os botões da informática Vamos preparar com raio laser Uma grande feijoada Ela é o futuro Bem, bem, bem Ela é o Brasil Sim, sim, sim O surf está indo a caminho Do ano 2000 Vem, vem Vem, vem ver, pátria amada Mistura as tuas cores Põe o pé na nova estrada Mistura pra ver como é Mistura pra ver se dá pé Mistura pra ver como é Mistura pra ver se dá pé O riso adora o canto O arco-íris da paixão A fantasia, a lua da imaginação Vem, vem ver, pátria amada Mistura as tuas cores Põe o pé na nova estrada Mistura pra ver como é Mistura pra ver se dá pé Mistura pra ver como é Mistura pra ver se dá pé Mistura, mistura Fica muito melhor Mistura pra ver como é 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 Vem ver, papia amada Mistura as tuas cores Põe o pé na nova estrada Mistura pra ver como é Mistura pra ver se dá pé Mistura pra ver como é Mistura pra ver se dá pé O riso adora, o canto, o arco-íris da paixão A fantasia lua da imaginação Obrigada pelo carinho, meu amor Beijo, beijo Vem Mistura pra ver como é Mistura pra ver se dá pé Mistura pra ver como é Mistura pra ver se dá pé Mistura, vai Mistura pra ver como é Mistura pra ver se dá pé Mistura pra ver como é Mistura pra ver se dá pé Só cabelos naturais Líneas de morrer Ui Fagulhas, pontas de agulhas Brilhando estrelas de São João Babados, sótes e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Na visceração, alegria O que explodia Beijo, meu linda! Na visceração, alegria O que explodia Era o amor Fagulhas, pontas de agulhas Brilhando estrelas de São João Babados, sótes e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Na visceração, alegria O que explodia era o amor Na visceração, alegria O que explodia era o amor Vem! Vem! Abrir aquela fogueira que me esquentava A vida inteira, a terna noite Sempre a primeira Festa do interior Abrir aquela fogueira que me esquentava A vida inteira, a terna noite Sempre a primeira Festa do interior Lavada elétrica Na onda do freio Fagulhas, pontas de agulhas Brilhando estrelas de São João Babados, sótes e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Na visceração, alegria O que explodia era o que explodia O que explodia era o amor Nas visceração, alegria O que explodia era o amor Fagulhas, pontas de agulhas Brilhando estrelas de São João Babados, sótes e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Na visceração, alegria O que explodia era o amor Nas visceração, alegria O que explodia era o amor Achia aquela fogueira Que me esquentava A vida inteira, a terna noite Festa do interior Achia aquela fogueira Que me esquentava A vida inteira, a terna noite Sempre a primeira Festa do interior Tchê, 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 tchê Fala, Madera! Tchê, 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 tchê